Eu sou um liberal, e se tem uma coisa que um liberal acredita, é que a solução dos problemas na política não está no governo. Não está em quem está governando, está nas pessoas, está no indivíduo. Diz Mises, aliás, quando coloca numa situação dicotômica capitalismo e socialismo, digamos que só houvesse capitalismo e socialismo. O que ele diz, deputado Thiago Simão? Que o capitalismo é o sistema, isso em 1944, num livro chamado Burocracia, que no capitalismo prevalece a liberdade de iniciativa, isso vale em todas as áreas, não só na economia, a soberania do consumidor no mercado e a soberania do eleitor na política. Enquanto no socialismo prevalece a soberania do político que quer intervir em cada aspecto da vida em sociedade, seja econômico, seja político, tolhendo a livre iniciativa. Se houver apenas uma comparação, caros estudantes, entre socialismo e capitalismo, eu não tenho dúvidas de estar do lado da livre iniciativa, da soberania do consumidor e da soberania do eleitor. E é por isso que eu, como liberal, não posso sentir prazer nas eleições no Brasil. Porque as opções que nós temos, em geral, são mais governo. Eu vou resolver o seu problema, eu vou gerar milhões de emprego. Que político gera milhões de emprego? Político cria cabide de emprego. Não gera milhões de emprego. Quem gera emprego é a sociedade, deputado Tiago Simão. O político, no máximo, cria cabide de emprego e gera desemprego. Aliás, o PT está aí, deixou 13 milhões, 14 milhões de brasileiros no olho da rua. E nós achamos que um político vai resolver a situação. Tem um livro muito bom chamado Pare de Acreditar no Governo, meus caros estudantes. Autoria de Bruno Garchagen, filósofo. Doutorado por Oxford. Brasileiro, capixaba. Muito bom livro. Pare de acreditar no governo. Subtítulo. Por que os brasileiros odeiam os políticos, mas amam o Estado? Nós adoramos falar mal de político. O brasileiro odeia político. Mas está louco para ter um benefíciozinho do Estado. Está louco para receber um favor do político em quem votou. Troca a vota. Aliás, muitas pessoas dizem para mim, ah, político para se eleger deveria passar por curso. Eu digo, democracia? Feliz ou infelizmente? Permite que todos concorram em quaisquer situações. Agora, se nós formos pensar na qualidade do eleitorado, lamentavelmente deveria passar por curso o eleitor brasileiro. E falo isso sem problema. Ninguém aqui vai me dizer que meu discurso é elitista. Não. A realidade é essa. Veja os políticos que estamos elegendo. Porque, lamentavelmente, além do mais, além do mais, como diz Thomas Sowell, economista, a primeira prioridade da maioria dos políticos, para não dizer praticamente todos, é a sua eleição. E a segunda prioridade é a sua reeleição. E qualquer que seja a sua terceira prioridade, ela está muito abaixo da lista. Enquanto não falarmos em bem comum, como objetivo da política. Enquanto não dissermos que a solução está em vocês, jovens que estão aqui. Está no indivíduo. E não em políticos. E não em no governo. Nós não vamos sair deste buraco em que o PT nos enfiou, também a classe política tradicional nos enfiou. E que os políticos, em geral, lamentavelmente, não querem ver o Brasil saindo dela. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, seu presidente.